E esse legado, na realidade, foi o legado que até hoje está sendo concluído de recuperar os dependentes químicos. E há muito tempo atrás, ela tinha só um pavimento, que na realidade comportava 50, 60 pessoas. Nesse pavimento aqui, nós comportamos 150, 160 pessoas para que possam se recuperar do vício da droga, do crack, da maconha, da cocaína, do êxtase, e aqui o pessoal está tendo a recuperação. E a base, mais ou menos, da pessoa ficar aqui para a recuperação é de seis meses a um ano. O nível de pessoas que vêm aqui é de todas as comunidades do estado do Rio de Janeiro, que vêm do Rio, do centro do Rio, vêm também de Niterói, das regiões serrana. Geralmente as pessoas, na realidade, elas chegam aqui no estado deplorável, no estado já avançado das drogas. Já chega aqui porque já acabou, já destruiu a família através das drogas, as drogas também destrói a pessoa e também destrói a família. E nesse termo as pessoas chegam aqui já nas últimas, entendeu? O último estado da pessoa na realidade. E quando sai daqui, já sai uma nova pessoa. É... Com 14 anos eu conheci o cigarro, conheci a maconha, Aí me afastei da maconha, conheci a cocaína, a bebida, prostituição, né? E fui me aproximando delas, entendeu? Me lançando sobre elas. E... Chegou num ponto que já não estava aguentando mais. Já estava precisando de ajuda. E... Através do meu pai, conheci uma pessoa, né? Conhecer esse lugar aqui, esse centro de recuperação. E eu vim conhecer o meu irmão assim. E vim parar aqui. Me abraçaram, né? De braços abertos. E eu estou aí me recuperando, né? Estou conhecendo uma nova família, né? As pessoas que me tratam muito bem. Aqui não falta nada pra mim, entendeu? A alimentação, as coisas, né? Consegui também trazer meu irmão pra cá, né? Consegui trazer meu irmão pra cá, veio, foi embora já. E eu estou aí lutando, entendeu? Porque a cocaína, ela... Lá fora, ela desgraçou a minha vida. Desgraçou mesmo, arrasou. E esse lugar aqui tem transformado a minha vida de uma maneira muito grande. Que a minha família, ela me abraçou. Tá me abraçando, tá me ajudando. Tá confiando em mim, tá acreditando em mim. Através desse lugar aqui. E tem me ajudado com muito. O objetivo nosso aqui é colocar um assistente social, fazer um local desse melhor. Se a gente tiver um apoio do Estado, do Governo Federal, a gente poderia melhorar as instalações daqui, do Centro de Recuperação, que tem área pra gente recuperar, tem condição. E eu creio que, na realidade, as pessoas que entrassem aqui, a gente só ia receber do Governo do Estado pra ajudar. E hoje a gente precisa de doação, até dos próprios familiares, pra ajudar na obra aqui. A única das pessoas que, na realidade, vem pra cá, que a gente sabe que está pra morrer, que é oportunidade, são as pessoas que a gente vai pegar dentro da boca de fundo. Eu, né, que esse que é meu trabalho, de sair de dentro da minha comunidade, eu vou pra qualquer uma comunidade, em Niterói, no Rio, a gente entra, a gente conversa com o traficante, falam, não, a partir de agora eu quero ser responsável por essa vida. E quero dar oportunidade pra que ele possa se recuperar, pra que mais tarde ele não venha dar trabalho pra gente de novo. Ficou o Breiro, o Breiro, o Bruno, o Breiro xingando, o Breiro xingando, o Breiro xingando, falar com a batida dos outros, o Breiro é isso.